Oi, oi, eu sou o Fake, bom, já tô aqui pra mais um vídeo, esse aqui é um vídeo de HG aqui no Battle, eu tô de kitboxer e eu tô aqui no início rapidinho, só pra falar como vocês podem ver, ó, eu me tornei youtuber plus aqui do servidor do Battle, beleza? E outra coisa também é que eu tô com headset novo, então esse daqui é um, sei lá, eu não sei se vai ficar bom o áudio desse vídeo, se não ficar, desculpa, eu vou tentar melhorar, mas esse daqui é um teste, eu não sei como é que tá saindo o áudio. E bora pegar mil likes, porque esse aqui é mais um vídeo da Semana HG, bora lá então. Beleza galera, começou aqui, o cara já desceu no buraco, começou a me matar. Agora, ele é Viper aqui, acho que tá free, tá bem OP, mas vamos lá, eu sou Boxer, eu levo menos dano, cara. Então, acho que você tá bem ferrado. O cara tanca demais. Aí, matei, GG. Tem uns caras aqui atrás, tem um cara na real, vou tentar matar ele rapidinho. Não posso perder muito tempo, porque eu preciso pegar sopa, e esse cara não pode me dar muito trabalho. Matei, porra. Ah não, o cara pegou tudo o Recraft, mano. Puta merda, mano. Eu chego mais um pra focar, foca esse cara, mano. Que time. Ah, sério isso, vai virar 2x1. É, vai virar 2x1. O cara tá pedindo um V1, sendo que já tá sendo 2x1 em mim. Porra, mano, moleque chato da porra, vai se foder. Já toma. Leva o combo na cara. Agora vai correr, ó. Esse cara joga demais. Puta que pariu. Desculpa aí se eu estiver xingando esse cara, porque eu tô meio estressado hoje. Não estressado, mas eu tô meio cansado. Não por tentar gravar, mas... Sei lá. O cara só sabe correr, mano. Reclamou de dano, sendo que ele tá de Viper. Meu Deus, que sentido que isso faz, mano. Matei. Ah, tá aqui. Loco. Não tinha nem visto. Desarrachei aqui o cara. Bora. Bora. E agora vamos para o meu filho, né? O filho do fake. Ele não sabe que sou eu, porque eu tô de barra fake aqui, né? Mas beleza. Nossa, o cara matou meu filho, mano. Mano. Filho. Ele não pode matar meu filho não, rapaz. A não ser eu. Tem um Creeper vindo. Espero que ele exploda nesse cara. Boa, explodiu nele mesmo. Sei lá. Meio bugado, mas explodiu. Matou o sonho, mano. O cara é louco, mano. O cara é louco, mano. Logo ele chega irritando. Será que o dele é muito apê, mas... Jeff, matei. Outro cara já tá ali embaixo. Já vamos descer ali e matar ele. E ganhar essa bela partida, eu espero. Barra... Barra fake remove, barra tag yt mais... GG. Bora. Então eu vou aqui o PVP final com o DBLX. Vem cara, vem, vem, vem. PVP, PVP, PVP. Vai, PVP. Ah, galera, eu não vou ficar... Ficar esperando o cara subir, mano. Perder muito tempo. Vamos, vamos, vai, cara. Bate logo em mim. Boa. Salvei pro Enzoi que eu acabei de matar ele. Ele acho que ele é escrito. Caraca, mano, não sei o que. Eu sou fake. Manda salve. Então tá aí, mano. Tá salvado. Esse cara joga bem também. Tanca pra caramba, velho. O Boxer já dá um daninho a mais. Ainda o cara fica... Tem cara que consegue tancar com espada de Iron, mano. Isso é louco. O maluco é bom. Me isolou aqui agora. Tô lá aqui sem medo, mano. Não acredito que esse cara vai tancar até a última sopa comigo. Deixa eu ver o craft aqui, mano. Matei. GG. Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. Mais um vídeo da semana HG. Pra ver. É... Então é isso. Muito obrigado a todo mundo. Valeu. Falou. E fui. Bora pegar 900 likes. Aí sim. E aí... E aí E aí Obrigado.